E aí galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Cristiano Prata e hoje eu tenho mais uma experiência bem legal para você que acompanhou ontem e anteontem a minha viagem a Santa Catarina. Eu mostrei um pouquinho da Praia de Palmas do Arvoredo, no município de Graciliano Ramos, também já contei ontem um pouco das atrações que eu conheci na região de Bombinhas e hoje eu tô aqui para mostrar um pouquinho do lugar que eu fiquei hospedado e fui muito bem recebido. É a Pousada do Arvoredo, que fica entre a Praia de Bombinhas e a Praia de Quatro Ilhas. É um pouco dessa praia que eu vou mostrar hoje e também um pouco da pousada para você conhecer e de repente se hospedar lá, ó, porque vale muito a pena. Vamos para falar então, agora! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então a pousada não conta com sistema de acessibilidade, infelizmente, mas é só para ficar essa dica. É hora de dizer tchau. Acabou aqui a minha hospedagem na pousada do Arvoredo. Foram ótimos dias que eu passei aqui e eu gostaria de agradecer muito a Bianca, gerente da pousada, por ter me recebido tão bem, ela e toda a sua equipe, aqui nessa pousada incrível, com essa vista aqui muito chata para a praia de Quatro Ilhas. A pousada também tem quartos virados lá para a praia de Bombinhas. Mas ó, eu aconselho mais você vir para essa praia aqui, que é muito boa, água limpinha, transparente, areiazinha fina, areia branca. E ali no cantinho dessa praia tem o restaurante do Vital. Um restaurante simples, familiar e excelente. Atendimento nota 10 e comidinha sempre saborosa. O restaurante do Vital é só falar com algum Miguel. Miguel, na verdade, é o sobrenome de toda a família. Então tem uns 10 Miguéis lá. Chama o Miguel que eles te atendem bem. Ah, ainda tem outra coisa. Aqui na pousada do Arvoredo tem academia de musculação se você precisar. Tem uma piscina com borda infinita para a vista ali da praia de Bombinhas. Tem também um café da manhã super completo. E ó, Wi-Fi excelente. Funciona super bem. Eu que precisei editar vídeos aqui, subir algumas coisas na internet, foi fundamental para mim. Se você vem a trabalho também, vai passar por aqui. Se hospeda aqui que é tranquilo, é garantida a Wi-Fi, a internet de alta velocidade. Agora então é hora de partir para outras praias aqui de Santa Catarina. Me despeço aqui da pousada do Arvoredo. E sugiro que você fique hospedado aqui na pousada do Arvoredo, quando vier para a região de Bombinhas. Dica de prata, anota essa daí, hein? E aí, curtiu esse vídeo? Curtiu a dica de prata aqui da pousada do Arvoredo? Então deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E aproveita também para compartilhar a pousada do Arvoredo nas redes sociais, nas suas mídias sociais. Eu, Cristiano Prata, indico a pousada do Arvoredo para você conhecer e essa praia aqui, ó, de quatro ilhas. Ó, agora partiu mais praias aqui em Santa Catarina. Vamos comigo! Tchau! Tchau! Tchau!